Olá, vamos resolver o item 58. O conteúdo abordado é sobre o IPG. A habilidade utilizada é a 22, que trata da utilização de conhecimentos algébricos. Maria trabalha em uma empresa que premia o melhor projeto de cada mês. O valor da premiação é feito de acordo com o mês. Em janeiro, o prêmio pelo melhor projeto é no valor de R$ 1.200. Em fevereiro, o valor pago é igual a 80% do valor pago em janeiro. Em março, o valor pago será 80% do valor pago em fevereiro e assim sucessivamente até o mês de dezembro. O comando do item pede o valor total máximo que Maria poderá receber se ganhar a premiação em todos os meses durante um ano. Vamos ao item? Temos que o prêmio em janeiro é igual a R$ 1.200. Logo, em janeiro, temos o valor de R$ 1.200. No mês de fevereiro, o valor do prêmio será 80% de R$ 1.200. Então, ele será 08 vezes R$ 1.200, que é igual a R$ 960. No mês de março, o valor do prêmio é 80% de R$ 960. Então, é 08 vezes R$ 960, que é igual a R$ 768. E assim sucessivamente até o mês de dezembro. Notem que os preços dos prêmios, eles formam uma PG, onde o primeiro termo é R$ 1.200, a razão é igual a 08. Descrevendo essa PG, nós temos o primeiro termo R$ 1.200, o segundo termo R$ 960, o terceiro termo R$ 768. Assim sucessivamente até o A12, que é o valor do prêmio pago em dezembro. Se Maria ganhou todos os prêmios em todos os meses, logo ela receberá no total a soma dos 12 termos dessa PG. A soma dos termos de uma PG, ela é dada por primeiro termo vezes 1 menos a razão elevado a N, sobre 1 menos a razão. Logo, a soma dos 12 termos dessa PG será R$ 1.200 vezes 1 menos 0,8 elevado a 12. Opa, deixa eu apagar aqui. Elevado a 12. Sobre 1 menos 0,8. Resolvendo essa equação, nós obtemos que a soma dos 12 termos dessa PG é igual a 5.580. Notem que há outra forma de resolver. Nós poderíamos descrever todos os termos dessa PG até o 12º termo e somar todos esses valores. Também obteríamos o valor 5.580. Logo, a alternativa correta é a letra A.